Olá, e neste quadro nós vamos conhecer um pouco mais a história dos artesãos, como eles começaram no artesanato e muitas curiosidades também. Neste primeiro episódio nós vamos conhecer uma artesã super talentosa que faz trabalhos maravilhosos em feltro e com muita cor, com muita alegria, ela ensina milhares e milhares de pessoas. É a Vanessa e a Quinto. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. Vanessa, você começou muito cedo no artesanato, desde criança você sonhava em ser uma artista, né? E você teve muita influência de familiares, não é isso? Foi. Eu desde pequena, minhas avós faziam muito artesanato, minha mãe, e cada uma me ensinou algo que elas faziam, né? Pintura, crochê, bordado, fazer bonequinha. E aí eu fui crescendo nesse meio e sempre gostando. Qual foi a primeira coisa que você fez? A primeira coisa, eu fiz a pintura em tecido e fiz bordado, aqueles bordados de lã em tela, que formavam quadros. Sim. Foram as primeiras coisas. E aí depois fui aprendendo mais, um crochêzinho, que hoje em dia eu quase não faço, mas eu lembro que quando eu era pequena eu fiz um pouquinho com a minha avó. E como é que você descobriu o feltro? Qual foi o seu primeiro contato com o feltro? Eu só fazia pintura. Quando eu tive o primeiro filho, com o filho e a pintura, eu tinha que acudir muito o bebê e parava as pinceladas, então não estava dando certo. Aí eu fui para o tecido, que eu já tinha feito corte e costura quando eu era adolescente. Aí eu fui então para a costura, eu fazia apliquê, e aí foram as minhas primeiras revistas, os primeiros programas de TV foram através do meu artesanato de apliquê. Um pouquinho de patchwork. E eu usava muita estampa, muita coisa assim, é bem legal essa mistura de colorido que eu fazia. Aí a Santa Fé me pediu para eu dar ideias para fazer a mesma coisa dos apliquês com o feltro estampado. O feltro estampado estava no comecinho, mas as artesãs não tinham muitas ideias de como usar. Então eles me convidaram para eu estar usando essa parte estampada e apresentar nos programas e revistas. Foi aí que eu abracei o feltro, não soltei mais. Você apegou de vez. É um material muito gostoso de trabalhar e nas aulas a facilidade que eu vejo das alunas em confeccionar as peças. É um material gostoso, né, o feltro? É um material gostoso, terapêutico. E o que eu percebi é que ele não tem limite. Você pode ensinar para qualquer pessoa. Tem gente que faz pintura e vem fazer aula de feltro comigo. O pessoal de crochê também gosta de fazer. Então ele agrega outras técnicas junto e dá essas possibilidades de chegar a muitas pessoas, né? Você é formada em artes plásticas. Isso. E essas referências que você trouxe, que você aprendeu na faculdade, você imprime muito no seu trabalho hoje. É. Você chegou até a dar aulas, né? Não, dei aula em escola durante muitos anos, mas sempre tinha aquela falta de fazer o artesanato. Então eu sempre trabalhei meio período na escola e meio período com o artesanato, lidando com ser dona de casa, mãe, né? Aproveitando o máximo do meu tempo nisso, né? O que o artesanato representa hoje na sua vida? Ah, então hoje ele é a minha profissão. Ele não... Na verdade ele sempre foi, né? Ele não é aquela coisa assim de hobby, nunca foi. Ele sempre foi algo que preenchia, aquilo que preenche, que te dá muito prazer. Hoje em dia eu só trabalho com artesanato, eu vivo do artesanato. Eu não dou mais aula na escola. Parei para cuidar do meu caçulinha. Que está com quantos anos? Está com quatro anos. É o Arthur, né? O Arthur. E o Lucas está com quantos anos? O Lucas tem 14. 14. Que foi, os filhos chegam e agregam demais, né? Então o Lucas chegou, que é emocionante falar assim, porque é uma parte tão boa da gente, né? Sim. E aí ele trouxe essa parte toda, deu... Ai, vou parar de pintar, né? Porque chegou um filho, mas na verdade só me trouxe a alegria de pegar o tecido e agora trabalhar com outro material. O fato de ser mãe trouxe mais inspiração. Mais inspiração. Que legal. Aí veio o Arthur, ele precisa de alguns cuidados médicos, muito cuidado da mãe. Então eu não podia ter muita produção, né? Não podia produzir muitas peças. Tanto tempo disponível. Isso. Então, aí veio a ideia dos moldes duráveis. Então, quer dizer... Com alegria. Com alegria. Então eu faço uma peça, essa peça é transformada em molde, em kit, e eles mesmos fazem toda essa comercialização. Então, quer dizer, os filhos só vêm pra trazer o que é de melhor pra gente, né? A gente transforma a vida em melhor, né? Vanessa, sabe o que eu acho legal a gente destacar? Porque hoje você é uma artesã de sucesso. Você sempre apareceu na televisão, nos principais programas, fez muitas revistas. Tem ideia, assim, de quantas revistas você já fez? Ai, fantástico. Já parou pra calcular? É, quando eu tava na número 30 eu contei. Depois surgiram mais e tem mais aí pra surgir pra ir pras bancas, né? É legal a gente mostrar a sua história como forma de inspiração pra muitas pessoas que estão começando no artesanato. Ah, sim. E que encontram muitas dificuldades, assim como você também encontrou. E até hoje a gente sempre encontra dificuldades, né? Exatamente, é. Qual foi uma dificuldade, assim, que você acha que muitas pessoas vão encontrar e como que as pessoas devem encarar essa dificuldade? E como que as pessoas devem não desistir, né? No começo, que realmente o começo vai ser difícil. Ah, sempre é. De todas as profissões, né? Com certeza. Mas eu aconselho a persistir porque é muito prazeroso, né? Você mexe com sensibilidades, com emoções. As dificuldades talvez seja a questão de valores, né? De preço, quando você coloca numa peça e as pessoas pedem um desconto. Não dão o devido valor de todo aquele carinho que você coloca em cada peça. Porque quando a pessoa compra uma peça de artesanato, ela não compra só o feltro, só o botão que tá ali. Ela leva um pouquinho da gente, né? Do nosso tempo, do nosso carinho, de todo o mimo que a gente tem pra confeccionar aquela peça. Então, assim, o que eu aconselho é sempre colocar isso pro cliente. Não tá vendendo só aquela boneca. Você tá vendendo um carinho seu, um mimo. E isso não tem preço, né? Realmente. Então, é algo, assim, que precisa ser valorizado. E essa valorização tem que vir das próprias artesãs. Porque ela não tem que vender mais barato porque pediu desconto. Fala assim, ó, o meu produto não é fruta que vai estragar. Você não vai comprar, a gente vai vender pra outro. E sempre persistir nisso. Gostei dessa. Isso, porque é a sua profissão. É verdade. Mesmo as que fazem assim, porque a gente recebe muita aluna que é assim, faz pra se distrair, aí depois é muita peça que vai acumulando e começa a vender porque as pessoas também pedem, né? Deu pra uma vizinha, outra vizinha pede. E nisso começam as encomendas. Mas sempre se valorizar, mesmo que você faça como uma segunda alternativa de renda, sempre se valorizar. Porque essa valorização é que vai dar pra nossa área... Como um todo. Como um todo. Porque ela não tá fazendo só pra ela, vai contribuir com todas as outras, né? Muito bacana, viu, Vanessa? Olha, parabéns pelo seu trabalho. Gosto muito do seu trabalho. Realmente umas peças maravilhosas. Esse colorido que você dá pras suas peças realmente transmite muita alegria pra gente que vê, pra quem tem em casa, por isso que você faz um grande sucesso. Parabéns por você inspirar muitas pessoas, por você aí valorizar o artesanato e contribuir pra que o artesanato cresça cada vez mais, pra que muitas pessoas tenham a chance de aprender essa arte que realmente faz um bem danado pra muita gente. É verdade. Então você tá de parabéns pela pessoa que você é também, viu? Eu te agradeço. A gente que agradece por você compartilhar tudo isso. Obrigado, viu? E parabéns pela sua linda história. Ah, obrigada. E eu tenho certeza que você aí de casa gostou da história da Vanessa, então curta esse vídeo, compartilhe, deixe seu comentário pra Vanessa aqui. O que você achou da história da Vanessa? Ao longo dos próximos vídeos, nós vamos conversar com mais artesãos e vamos conhecer mais a vida a história de cada um. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no meu canal e vem muitos vídeos por aí, aqui no canal RogérioTV. Beijo grande! Muito bom, só isso, Vanessa. Nossa, eu tô tremendo. Você não sabe. Tchau. Tchau. Obrigado.